Se solta a Marqueta Esse sangue é bem quente e alegre o povão Segura a galera na palma da mão Faz fadagem Faz fadagem Olha que eu vou ensinar como é que cê faz Eu vou ensinar como é que cê faz Quem quiser pode dançar, vou você de casa, dança aí Coloque as suas mãozinhas pra frente Vai, 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 vai Coloque as suas mãozinhas pra frente Vai, 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 vai Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pra cima e pra baixo, é assim que se faz Pode quebrar o pescancinho pro lado Vai, 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 vai Pode quebrar o pescancinho pro lado Vai, vai, vai Faz carinha de quem? Tá gostando demais Carinha de quem? Tá gostando demais Ninguém vai mexer no meu dentinho, ninguém vai Esse samba é bem quente, alegre o povão Segura a mania na palma da mão Esse samba é bem quente, alegre o povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado e bandinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, é assim que você faz Vai, 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 vai Páspada Cavaleja Páspada É aí, Ed Mas fica bom Quem samba com uma leção é diferente, mil Quem samba com uma leção é diferente, mil Eu vou ensinar como é que você faz 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 Coloquem as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Coloquem as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo, é assim que você faz Pra cima e pra baixo, é assim que você faz Pra cima e pra baixo, é assim que você faz Pode quebrar o pescoço assim pro lado, vai, 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 vai Alô galera do adulto Máscarinha de quem tá gostando demais Máscarinha de quem tá gostando demais Ninguém vai mexer no meu dentinho, ninguém vai Esse samba é bem quente, alegro, povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente, alegro, povão Segura a galera na palma da mão Olha a mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, mãozinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, é assim que se faz Vai, 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 vai Vai esfadar É uma lésia mais esfadar Embaixo, embaixo, embaixo Cima, 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 cima E quem não bater palma vai me dar um pouquinho Vai me dar um pouquinho E quem não bater palma vai me dar um pouquinho Vai me dar um pouquinho Quem não grita vai me dar um pouquinho Quem não grita vai me dar um pouquinho Um pouquinho de atenção para ouvir o bolejão Um pouquinho de atenção para ouvir o bolejão Um pouquinho de atenção para ouvir o bolejão Um pouquinho de atenção Toro no gondongo de catum Bola Pontão, com ticato, pra ficar bom Com ticor longa, com tricor longa Bolajunga, com ticato, com ticotão, com ticato, pra ficar bom E... Tá molechão!